De volta ao vivo com o Magazine Nessa Segundona, agora são 5 horas 35 minutinhos, o programa tá chegando ao fim, mas ainda tem brincadeira pra você, ainda tem de olho nos famosos. E chegou o momento de você que tá em casa levar 50 pra casa. Será que alguém acerta, hein? Vai, vamos levar esse prêmio hoje, hein? Valendo 50 reais, cadê o telefone? Eu quero atender a próxima guiação. Alô, boa tarde! Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com a Adriana. Adriana, seja bem-vinda ao Magazine, que vai você mora? Cidade Nova. Cidade Nova, sempre acompanhando aqui o Magazine, que bom! Você acompanhou o programa? Viu os outros palpites? Sim. Então tá por dentro, né? Sim. O último palpite foi quanto? Como? O último palpite foi quanto? Mais de 275 e menos que 350, é isso. Agora, Adriana, por que você tá tão tristinha? Você tá prestes, quem sabe, a ganhar 50 reais? Como é? Eu não tô nem ouvindo direito a voz da Adriana. Olha, mulher! Eu tô nervosa. Tá nervosa? Não, calma, respira. Relaxa. Vamos lá, conta pra gente qual é o seu palpite. A animação aí, hein, Adriana? Vamos lá. O número é quebrado inteiro, né? É quebrado. 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 Tá com alguém em casa, Adriana? Tô. Tô com o meu marido. Ele mesmo respondeu, né? Tô. Pede ajuda aí do maridão, então, e vamos lá, dá esse palpite, hein? Valendo! Quanto você acha que tem aqui dentro dessa taça? Bora, Adriana! Cadê tu, mulher? Vé, quebrado inteiro. 280. 280 aí? 1, é isso? 1. 281. 281. Você está certa disso? Sim. Sim? Adriana, quero dizer que ainda não foi dessa vez. Mas tá perto. Chegou muito perto. Tá na casa certa. É 280 é alguma coisa. Obrigada pela sua participação. Beijo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Liga agora aqui pra gente. 21, 23, 10, 20, ó. Eu acho que agora pode ser a sua oportunidade de levar esse dinheiro pra casa, hein? 50 reais. A Adriana já deu aí uma ótima dica pra nossa próxima ligação. Então, toca, toca, telefone. Vamos atender mais uma. Quem sabe vai sair agora esse prêmio. Oi, boa tarde. Oi. Tudo bem? Quem fala? É com a Tiziane. Tiziane, qual é o seu bairro, mulher? Cidade Nova. Olha aí. Obrigada pela participação. Tiziane, vamos fazer o seguinte? Vamos ganhar agora 50, vamos levar esse dinheiro pra casa nesse exato momento. Tiziane, vamos lá. Você precisa dizer pra gente quantos macarrões e gravatinhas tem aqui no nosso pote? Ó, tá na casa do 280. E? Eu acho que é 285. 285. Meu Deus. Você tem certeza? Olha quando eu pergunto tem certeza porque eu quero que a pessoa troque. Ela já falou direto. Ai, Tiziane. E aí? Hã? 280 aí? 86. Ai, meu Deus. Eu não tenho coração pra isso. 286? Sem certeza. Tem certeza? Será que é? Eu acho que é mais um pouquinho. Olha, a gente já deu muita dica. Você tem certeza ou não? Tá, eu vou por 287. Ai, meu Deus do céu. Agora tudo pode mais mudar. Ela foi segundo de um. Vai, 287. Ó. Se aparecer o 7 aqui agora, ela vai levar o 50, hein, Tiz? Tiz? Prepara, hein? 200 e... Fecha aqui, Agel. 287. Olha, o Magazine, hoje foi uma mãe pra você, hein? Tiz, você teve muita ajuda hoje, mas olha, parabéns, viu? Obrigada pela sua participação, é porque esse prêmio tinha que sair hoje. Obrigada, Tiz, um grande beijo. Olha, agora a gente volta a fofocar, vamos falar do mundo das celebridades. Olha, vou começar agora falando da Andressa Suíta, né, que teve bebê agora recentemente. A gente até falou sobre isso aqui, já no De Olho Nos Famosos. Ela que é esposa do Gustavo Lima. E ela revelou o motivo de não ter postado foto do bebezinho dela, né, do recém-nascido. Aí você deve estar se perguntando, mas qual era o motivo, Nath? Ela disse que estava esperando o bebê pegar um corpinho, gente, ficar mais fortinho. Porque ele nasceu de 37 semanas e 3 dias. Ô, meu Deus do céu. Muito pequenininho mesmo, né? Ô, meu Deus. E ela tem mostrado fotos, assim, bem da maternidade real mesmo. É, com uma mulher de fita, né, ali bem mãe e tudo nos momentos íntimos. Pois é, e aí ela falou que ele é muito saudável, muito esperto. E deu graças a Deus, porque ela está tendo leite pra amamentar. A gente até falou também aqui no Magazine sobre a importância, né, do aleitamento materno, tudo na semana passada. Enfim, e aí ela está dando graças a Deus, porque ela tem ali o leite pra amamentar o bebezinho, coisa mais linda. E aí, tá aí agora, fotinho, vídeo do rostinho dele. Lindo, né? Que família linda. Muito lindos, muito lindos. E, gente, ontem a apresentadora Sabrina Sato, ela postou uma foto ainda, né, bebê no colo do pai dela. E aí ela escreveu uma mensagem muito fofa na legenda. Ela colocou assim, colo do meu paizão ainda bebê. Eu fico pensando se ela vai puxar agora um pouquinho pra mim, né? Falou sobre a gravidez e tudo, né? Falando sobre a filha dela, enfim. E aí ela disse que pelo menos a bochecha e os olhinhos puxados. O que o pessoal acha disso? Ah, eu acho que vai. Sangue japonês é muito forte, né? Normal. É muito difícil uma criança não puxar assim a descendência japonês. Pois é, um mesticinho. Já pensou, olha a Sabrina, a gente bebezinha, que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Agora, eu tô vendo ali uma pintinha na testa, mas ela tá meio pro lado, não é? Ela foi crescendo, acho que foi centralizando, né? Ficou bem certinha no meio. Ficou bem no meio. Será que vai ter uma pintinha, né, nem dela? Pois é, pode ser, né? Mas aí pode vir em outro lugar, né? Pode ser com o braço, na perna. Tem muito isso. E tem novidades por aqui. É, ai, tô com nervosa. Eu imagino. Agora eu, né, que tenho uma notícia pra compartilhar com vocês. Vai chorar. Eu vou chorar junto. Calma, eu não vou sair do magazine, gente. É o seguinte. É uma notícia sobre a minha vida e como vocês acompanham, né, um pouquinho sobre mim aqui também. Vocês vão acabar percebendo todas essas mudanças. Então, eu quero aproveitar pra dividir esse momento de muita alegria na minha vida, depois de uma descoberta que eu acho que foi... Melhor da minha vida. Olha só, melhor. Já 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 tá aqui. É um beijo. Cadê? O primeiro foi um susto. Não dá pra negar. O Henrique tava viajando. Eu tive que aguentar essa informação por três dias, porque não dava pra falar pelo telefone. Oi, amor, tudo bom? Tô grávida. É, não ia dar. Aí, quando ele chegou, ainda ficou me enrolando o dia inteiro, eu querendo contar, querendo contar, até que, finalmente, à noite, eu coloquei numa caixinha esse bode, o exame. E o ultrassom. E o ultrassom. E foi um momento indescritível. Ele chorou ou o som? Chorou bastante. Se tremeia todo. Não sabemos ainda se é menino ou menina, mas vai ser amado sendo menino ou menina. Já temos alguns nomes. É, verdade. A gente ficou assustado, claro. É muita responsabilidade que vem com o bebê. São muitas mudanças que vão acontecer. Mas todo mundo diz que vai dar tudo certo. E a gente tá acreditando, né, amor? E vai dar tudo certo. Vai dar, porque tá crescendo o amor mais puro e verdadeiro que a gente vai conhecer nessa vida. Como todo mundo diz, o maior amor do mundo. E a gente tá ansioso pra conhecer, pra ver o rostinho. E pedindo a Deus que dê tudo certo, que venha com muita saúde, porque sempre diziam isso, né? Mas na hora que você tá grávida, você percebe que isso realmente é o mais importante. Não importa se é menino ou se é menina. A gente quer que venha perfeitinho, que seja abençoado. E que venha pra... A cara do pai. Que venha pra nos transformar em ser humanos melhores. Que venha pra fazer a diferença, né? Que ser uma pessoa boa nesse mundo, abençoada por Deus. E vocês vão acompanhando tudo com a gente. Um pouquinho, né? Pela nossa vida que vocês acompanham nas redes sociais. As transformações do meu corpo no programa. Muita gente ficava dizendo, ah, ela tá grávida, ela tá barrigudinha. Antes, gente, era só, né? Comidinhas mesmo. Agora vai ter de verdade um bebezinho crescendo aqui dentro. E tem sido uma gravidez muito tranquila. Espero que tenha... Que seja assim, né? Daqui pra frente. Parabéns, papai. E é isso, gente. Estou grávida. Achei lindo. Se eu já chorava antes. Imagina agora. Não tem condição. Parabéns. Olha, com certeza a gente vai ficar acompanhando por aqui, né? O crescimento desse barrigão. Muita gente já tirava foto e falava, mas você tá grávida? Mas você tá com uma barriguinha? Gente, antes era só a gordinha mesmo. Agora ela vai crescer real. E tá pequenininha ainda, mas vai crescer bastante. Com o tempo, o pessoal quer saber. Eu tô todo mundo curioso. Vou completar 12 semanas. A minha intenção era guardar mais um pouquinho esse segredo e tudo, mas as notícias correm. Boa, né? Todo mundo vai ficar comentando e pronto. E aí estamos, né? Torcendo pra que dê tudo certo e que venha muito saudável, se Deus quiser. E agora as mamães que acompanham o magazine vão poder me dar muitas dicas porque eu estou entrando nesse universo. Me ajudem. Que legal. Olha, todo sucesso do mundo pra você nessa gravidez, Ludi. Que venha realmente com muita saúde. Que eu acho que é o que toda mulher mais sonha. Meu Deus, meu filho que nasce todo perfeitinho, com saúde, saudável. Eu acho que é o mais importante de tudo. E sucesso agora nessa família que tá assim... Ah, gente. Daqui a pouco você vai ter um bebê conforto bem ali, o neném. Gente, e o pior que já tem uma barriguinha, né? Bem pequenininha. Bem pequenininha, mas já tá aparecendo. Muito bom. Parabéns. Ai, gente. Pois é. E olha, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente tá de volta. A partir das 3h45, informação, receita gostosa. A mãe tem um bolo de chocolate sem trigo, ó. Sensacional. Vocês não podem perder. Aquele bolo assim que as grávidas ficam desejando. Agora eu tenho que me controlar mais ainda pra não comer essa cozinha inteira. Ai, meu Deus, gente. Quero ver essa barriga crescendo por aqui. Vai, vai. Até ano que vem, será? É, é fevereiro. Fevereiro. O mês de fevereiro eu vou estar com a barrigona imensa aqui. Ah, mas acho que também vai estar aqui então já. Não sei, vamos ver. Depois de férias já vai nascer o bebê, já vai voltar só no fim do ano. Não, calma. Vai ter neném chorando aqui sim. É bom que tem um monte aqui pra cuidar, ó. É, cada um cuida um pouquinho. E olha, o Magazine de hoje vai ficando por aqui. Agora, cadê ele? Mário César Filho. Estou aqui, acompanhei essa notícia aqui. Que notícia maravilhosa. Parabéns, mamãe. Olha, mamãe. Obrigada. Que maravilha, viu? Que Deus abençoe essa criança desde já, agora. E só sucesso, né? Na verdade, fiquei até... Eu estou com vontade também de fazer o filho também. Agora vou ser pai também. Cuidar não sou, vou ser pai também. Isso eu estou falando aqui, a esposa não perde um programa, né? Que ela também... Ah, então vai chegar em casa. Ela é minha produtora, entendeu? Então ela está agora sorrindo em casa, mas fica mandando mensagem. Olha, você falou besteira. Mário, como que é o nome dela, hein? É a produtora. É Thaísa. Thaísa. É. Quando sua esposa chegar em casa hoje, já vai treinando aí, entendeu? Já encomenda logo. Já encomenda logo o bebê. O treino sempre tem, né? Mas olha, eu ainda estou me acostumando com essa realidade. Aproveitando rapidinho e parabenizar também a nossa diretora Josi Gomes, que também está grávida. Olha só que lindo, estamos grávidas juntas. Tá certo, tá bom. Vocês não aguentam mais papo de grávida, né? Vai ter um magazine despacado aqui ano que vem, entendeu? Não tem diretor, não tem apresentador. Vai tomar beleza, Mário. A diretora já está aqui. Tá bom, vamos conversar. Tá bom. É o Bruce, é. Eu não estou lendo o Bruce. Ah, tá. Tá aqui o Bruce. Beijo. Tchau, tchau. Agora é contigo, Mário. Beijo, menina. Beijo no coração. Bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.